Diego Fabián Pimentel mandou um novo vídeo sobre as caixas que ele construiu com os alto-falantes 650 da NAR, o Twitter talvez seja da NAR também, parecido com o que eu tenho aqui e está muito bom o som, está muito bom, 100%, o link vai estar aí para vocês, curtam o trabalho do Diego Fabián Pimentel